Como é que vocês estão? Está-se bem ou não? Esta vez eu trago-vos aqui um vídeo e eu estou num sítio diferente E vocês já devem perceber onde é que eu estou Onde é que eu estou pessoal? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Na minha casa antiga pessoal! A minha casa de 2020! Ya! Oh! Vocês reconhecem este sítio? Oh! A minha casa antiga de 2020! Passei muito tempo aqui pessoal! Passei muito tempo! Meu Deus! Memórias que eu passei aqui! Vocês não devem estar a ver nada! Né? Memórias que eu passei aqui nesta casa! Memórias que eu passei nesta casa! Eu posso mostrar! Não causar embaraço! Oh! Oh! Ali era o portão! Vocês conseguem mesmo ali era o portão! Ai! 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 Ok! É a minha casa antiga! Uhum! Estou excitado porque ali, um daqueles coisos ali pessoal, era a minha casa! Eu não quero... Eu não quero... O que eu vou dizer? Vou pôr-me na câmera da frente! Era aqui a sala! Estão a ver? Era aqui a sala! Era para aqui a zona dos quartos e tudo mais! Feliz! Oh! Estão a ver aqui a zona dos quartos e tudo mais! Estou feliz porque me reencontrei após 2020, após 4 anos, sem ver a casa, que encontrei a minha casa! A casa que não era minha, era da minha falecida mãe, mas finalmente conseguiram-me encontrar a minha casa! E ainda há outra coisa pessoal, aquela outra casa do Campo Lindo, essa outra casa eu também vou vê-la, só que o problema é que tenho uma estrada no meio pessoal! Tenho uma estrada no meio e eu não posso, de certa forma, gravar e mostrar-vos, não é? Vai ser complicado eu gravar para vocês! Eu gravei muito aqui pessoal, eu gravei muito aqui, gravei dentro da garagem, gravei dentro da garagem, fiz daily vlogs na garagem, lá está pessoal, não sei se vocês se lembram, daqui, oh, não sei se vocês se lembram daqui, de eu sair daqui com o meu telemóvel, câmera e sair e explorar por aqui, não sei se vocês se lembram, e ah, muito bizarro pessoal, muito bizarro, e ah, muito bizarro, bate aquela nostalgia percebem, bate aquela nostalgia porque já faz 4 anos, 4 anos, 4 anos que eu não vejo esta casa, 4 anos! E eu penso, é tempo, é tempo, é tempo demais, é tempo demais, eu cresci, cresci, tenho trabalho, agora sou independente, tenho a minha casa, a casa que a minha mãe me deixou, pá, ao mesmo tempo penso que, muita coisa mudou pessoal, nesses últimos 4 anos, a minha mãe faleceu, o meu pai faleceu, muita coisa mudou, nesses últimos 4 anos, é pessoal, muita coisa mudou nesses últimos 4 anos, e lá está, eu estou com muita vergonha de estar aqui a gravar, porque eu já não vivo aqui, eu já não vivo aqui, eu atualmente vivo na minha outra casa, e eu já não vivo aqui. E bate-me a nostalgia, de eu sair daqui, do portão a abrir, bate-me a nostalgia pessoal, vocês devem se lembrar, porque o portão, a casa, pá, fez parte da minha vida e também deve ter feito parte da vossa vida e do canal também em si. E vocês devem se lembrar obviamente, porque eu praticamente gravava aqui, gravava dentro de casa e tudo mais, e fiz dele vlogs também, explorar aqui caminhos, que eu já nem me lembro que caminhos, que caminhos é que eu andava aqui a explorar. Já nem me lembro a sério, já nem me lembro, já nem me lembro a sério, já passou tantos anos, já passou tantos anos que já nem me lembro os caminhos que eu explorava a sério, já nem me lembro a sério, já estou a ficar velhote, eu tenho só 24 anos a sério para ficar velhote, ainda falta muito. Mas é isso, só me esqueci de trazer este pequeno aparte, porque eu vim cá hoje visitar este magnífico apartamento, não por dentro, porque infelizmente ele, como não é meu, não tenha sabes dele, se fosse meu mostrava-vos por dentro aquela nostalgia, mas infelizmente como a minha mãe o vendeu, não o tenho infelizmente, porque a minha mãe vendeu, foi pena, porque se a minha mãe tivesse alugado, muita coisa, muita coisa, que eu me arrependo hoje em dia, que eu próprio me arrependo da minha mãe ter feito. porque a minha mãe vendeu tantas casas pessoal, eu comecei na casa dos meus pais, vocês lembram-se que eu comecei na casa dos meus pais e hoje em dia eu tenho a minha casa própria, a minha casa própria, pagam as minhas próprias contas, é bizarro isso, é bizarro. Como é que eu, com 13 anos, agora eu com 24, a minha evolução foi bizarro, comecei na casa dos meus pais e agora tenho a minha própria casa, é bizarro, é sério, é bizarro. Mas vocês acompanharam a minha evolução, houve partes que eu eliminei, quando prevê os vídeos, em 2019, pois, eu sei, obrigado, obrigado, mas pronto pessoal, só vos queres trazer aqui um pequeno à parte que eu depois os plano de chegar a casa e edito, eu estou com muita vergonha de estar aqui a falar convosco, mas como já temos uma afinidade não traz, como é que eu ia dizer, não traz medo, porque eu já gravava aqui há muitos anos, vocês lembram-se que eu gravava aqui há muitos anos, gravei aqui, explorei aqui, vários caminhos e tudo mais, eu tenho saudades destes caminhos e eu hoje vou tentar explorar estes caminhos, vou voltar a explorar estes caminhos para trazer a nostalgia destes caminhos pessoal, eu próprio vou tentar voltar ao nobito de passar, não é, nobito de passar e vou tentar voltar estes caminhos, porque eu na altura, apesar de me ter chamado Pedro Moura Vlog, etc, Pedro e o caralho, eu era sempre nobito, eu sempre fui nobito, mas é isso, só vos quis trazer isto, porque lá está, esta casa fez parte da minha vida, portanto, não sei quanto tempo, não sei quanto tempo eu estive cá, eu lembro-me perfeitamente que até fiz um vídeo, vou sair da casa da minha mãe e olham o que deu, eu vou tentar por link aqui nos cards, mas se não me lembraram, caguei, mas pronto, é isso, agora vou-me de abertura, vou tentar explorar os caminhos que eu explorava e é isso pessoal, fiquem bem, quando chegar a casa eu edito um vídeo, e parece que tenho uma mochila de exploração pessoal, não dá para ver, mas pronto, mas é isso pessoal, estou com muita nostalgia de estar aqui, porque eu nunca, eu acho que nunca vos mostrei a entrada do prédio, a entrada principal do prédio, já, vou-vos mostrar a primeira vez, a entrada principal do prédio, já, porque eu nunca vos mostrei, a entrada principal do prédio, já, é esta aqui, não dá para ver nada, mas é esta aqui, já, é esta aqui, eu andava por ali com a minha mãe, eu andava por aqui e tal, eu tenho nostalgia, isto que eu estou a fazer aqui traz-me nostalgia pessoal, traz-me nostalgia porque eu andava por aqui com vocês, eu andava por aqui com vocês, em 2020, quando não tinha trabalho, e agora tenho, e agora pago eu as minhas contas, e agora muita coisa mudou, isto traz-me nostalgia, passar aqui traz-me nostalgia, passar aqui traz-me nostalgia, passar aqui neste sítio, traz-me nostalgia, porque eu passava aqui, foda-se, traz-me nostalgia, mas é isso pessoal, eu não sei se continuo a gravar, pode aparecer alguém, é isso, não sei, se eu não gravar mais, se eu não gravar mais, pronto, vou pôr uma sombra para continuar o vídeo, e é isso pessoal, ai meu deus, estou à beira de folhas, e é isso, muito alegre, eu até aqui pessoal, até aqui nesta rua passei com a minha mãe, há muita coisa pessoal, e este vídeo não sei quando é que vai sair, provavelmente vai sair segunda-feira, se não me engano porque amanhã, que é domingo, vai sair um vídeo de reação, vai sair um vídeo de reação, e segunda-feira vai sim sair um vlog na rua, a minha volta nos vlogs na rua, e em São Mamede, a volta nos vlogs na rua mas em São Mamede, maior, mais crescido, mais adulto, não é, portanto, quem diria que Nobita, Nobita 70... Nobita 70 30 voltaria a gravar aqui em São Mamede, quem diria, eu gravei muito aqui, gravei muito, não sei quanto tempo, mas gravei, passei muito tempo da minha vida aqui, e é isso, eu não sei, vou continuar aqui a gravar para tentar descobrir caminhos, porque eu tenho saudades pessoal, vocês imaginam que eu tenho saudades, já não me lembro para onde é que ia sinceramente, vocês passaram 4 anos desde que eu vim cá pessoal, 4 anos pessoal, vocês sabem o que é que são 4 anos? 4, exatamente, 4, que foi, e pessoas estão a olhar para mim mas eu caguei, vocês estão-me a ver, já devem estar, já, eu caguei literalmente, eu caguei, eu estou aqui a fazer o meu vídeo porque eu sou youtuber, eu sou youtuber, mas eu não sei se vou continuar a gravar o vídeo, mas está um sol do caralho mesmo, está mesmo o sol... Meu Deus... Até me traz memórias pessoal, uma coisa, vou aqui, vou aqui a este sítio, vou aqui a este sítio, que é para quem não sabe o Espinho Doce, que eu já vim cá com a minha mãe... Ai a sério, e eu, e eu, eu gravei aqui um vídeo pessoal, portanto isto vai ser uma nostalgia a dobrar, eu gravei aqui um vídeo, só que eu nunca postei, eu gravei aqui um vídeo, isto é uma nostalgia a dobrar, vou para outro sítio, isto é uma nostalgia a dobrar, ai a sério, ai a sério, ai a sério, estou a ficar velho, estou mesmo a sério, olha ali o pingo doce, quem diria que este pingo doce um dia seria nostálgico para mim, meu Deus, eu vou entrar naquele pingo doce, não estou a brincar, eu vou entrar no pingo doce e vou comprar qualquer coisa pessoal, eu vou entrar a sério, eu agora como tenho dinheiro, como pago eu as minhas contas, eu vou comprar, mas pessoal, eu estou tão emocionado, estou saia de sede, estou mesmo, estou a morrer de sede, nem me estou a ver, mas é isto, estou a tremer até, não sei quanto tempo é que vai ter o vídeo, vou ter que depois editar no telefone do meu pai, estou morrer de calor, foda-se, é que pariu as moscas, olhem o meu outfit, dá para ver? Este coisinho aqui pessoal, este coisinho aqui, foi um amigo meu, um amigo meu, um amigo meu do lado do trabalho que me ofereceu, um amigo meu do trabalho que me ofereceu, e já, eu estou, lá está tu, tão emocionado, tão emocionado, que sei lá, não sei pessoal, não sei, estou, o pai está nostálgico pessoal, estou, estou, não sei pessoal, não sei, esperem por este vídeo, digo, esperem por este vídeo, porque este vídeo vai ser do Catano pessoal, este vídeo vai ser do Catano, e para quem assistiu, e agora falo a sério, para quem assistiu, vídeos de 2020, eu em casa, e aqui a vaguear por São Amédio pessoal, para quem é destes tempos pessoal, e eu repito, para quem é destes tempos, vocês estão no meu coração, tipo, burn the rain, fall the sea, etc, 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 para quem é deste tempo pessoal, epá, vocês são os reis pessoal, e eu, eu digo, muitos parabéns, muitos parabéns, a sério, porque foram tempos para mim, para mim bons, para mim bons, mas agora são outros tempos, eu tenho trabalho, pago as minhas contas, e como é que eu hei de dizer, ai falta uma palavra, como é que eu hei de dizer, como é que eu hei de dizer isto, ai a sério, ai meu bom, e é isto pessoal, espero que vocês me apoiem, porque, porque lá está, isto está sendo um nostálgico para mim, está mesmo, não bita, não bita, voltou a São Amédio, voltou, não dá para ver um piso, porque isto não é uma grande angular, isto não é uma DCLR, portanto isto não dá para capturar todos os pormenores e tudo mais, isto é um telemóvel chinês, não é, um Samsung, mas é isto pessoal, se vocês gostarem deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like e comentarem, e eu ainda vou gravar mais algumas coisas aqui, portanto, fiquem atentos, porque todos os vídeos que eu gravar a partir de agora, se eu gravar aqui mais algum vídeo, eu estou aqui a dar uma volta aqui nesta árvore, não sei porque é que eu bati na árvore, mas pronto, sou maluco, mas pronto, o que é que eu ia dizer que não era mentira, deixa-me sentar, espera aí, pronto, fiquem atentos ao meu canal, porque vai sair muitos vídeos a falar deste assunto, acho eu, não sei, se eu quero me lembrar, com a licença, eu vou tentar voltar onde eu fui feliz, vou tentar voltar, não é, puta que pariu a câmera, vou tentar voltar onde eu fui feliz, percebem, vou tentar voltar a São Mamédia, ao Campo Lindo, a estes sítios que eu fui feliz, percebem, e eu vou tentar gravar para vocês, tentar trazer vídeos desse conteúdo, porque eu fui feliz lá, e eu acho que também vocês foram felizes lá, não é, comigo, isso pessoal, contem, contem, comigo, contem, comigo, nessa jornada, não é, porque vão ser jornadas grandes, porque eu ainda tenho mais duas semanas de veras, portanto eu tenho que aproveitar, não é, tenho que aproveitar, e lá está, se eu começasse a trabalhar logo na segunda, não podia, não podia continuar este desafio, e isto é um desafio para mim, voltar aos sítios que eu fui feliz, isto é um desafio para mim, eu ainda vou dar mais uma volta e tudo mais, isto para mim é nostálgico pessoal, e se pudesse eu deitava-me na relva, e começava a rolar, mas não, tenho senso comum, e penso, isto não é, não é lógico pessoal, isto não é lógico, não é, porque, se fosse para a Unobita de há quatro anos atrás, deitava-se, mas agora eu cresci pessoal, cresci, sou mais adulto, sou mais crescido, pago as minhas contas, e é isso, sigam-me nesta jornada, porque eu espero trazer vários conteúdo disto, agora vai começar em São Mamé, depois vai para o campo indo, e eu vou tentar ver no meu canal sítios onde eu fui feliz, e eu vou lá, percebem, eu vou lá para tentar vos mostrar, percebem, eu vou tentar vos mostrar onde eu fui feliz, percebem, e provavelmente até posso ir à casa onde eu comecei o canal, já, posso ir à casa onde eu comecei o canal, não entra lá dentro, porque senão eu ia preso, mas eu posso ir à casa, vos mostrar a casa onde eu comecei o canal, isto seria top, que é brutal, e é isso pessoal, isto é uma aventura que vai começar agora, vai começar a partir da próxima semana, portanto, fiquem atentos, se eu me esquecer, epá, lamento pessoal, é a minha cabeça que às vezes esquece essas coisas, fiquem atentos ao meu canal porque isto vai ser top, portanto, aguardem que venham aí vídeos emocionantes de nostalgia pessoal, de nostalgia para quem é na velha guarda, isso, tchau!